é isso aí galerinha do youtube mais um vídeo aqui pra vocês aqui é thiago e essa vou resolver um negócio ali mas não consegui vou ter que ir em outro canto pra ver se resolvo essas burocracia se parar a documentação é osso agora vou ter que ir lá no centro de vila velha pra tentar resolver ficam aí vamos curtindo os vídeos aí você que não é inscrito se inscreva aí no canal deixando o seu like o seu comentário pra que a gente possa melhorando o canal ok to aqui parado no sinal sinal demorado aqui só muito devagar sinal não agora abriu embora vai esse negócio de sinal de trânsito cara eu tenho um azar danado com isso os principais sinais de trânsito dos mais demorados eu sempre caio neles fechado é difícil demais aproveitar pra contar pra vocês um dos micos que eu passei sinistrão pelo menos eu fiquei cheio de vergonha esses dias eu tava ia sair com a minha moto e logo depois que eu saí de casa tava ainda no barra ainda a moto parou e ligou aí eu procurei tentando achar o defeito porque que tinha parado porque que a moto tinha desligado ele não tava conseguindo encontrar a gasolina tinha aí só acho que eu tava perto do mecânico que eu sempre levo aí ele não estava lá o cara que olha não tava lá tava um outro bichinho aí o bichinho também deu aquela olhada assim né só de por alto assim ó vai ter que desmontar o motor aí pra olhar o que que é e tal é cinquenta reais aí tá mas eu vou esperar o bichinho que sempre mexe quem já acostumado mexer com a minha moto aí tá bom então aí esperando rapaz fiquei quase duas horas esperando o cara ali porque no outro dia eu ia trabalhar e precisava da moto tinha que resolver e só ligava a moto com o folgador pro alto mas depois que abaixava o folgador ela morria aí até que ele chegou cara tava agoniado já a galera tudo olhando ninguém achou nada quando ele chegou e olhou o cliquezinho do tanque velho tava fechado todo mundo tocou de rir lá na oficina eu fiquei todo sem grato vai fazer o que é porque eu não tenho esse costume de abaixar o cliquezinho e ele assim que ele chegou ele viu então eu sentava na garagem então não sei se foi meu pai ou meu irmão que deve passou viu o cliquezinho aberto e fechou né e não me avisou nada como eu não tenho esse costume de olhar acabou que eu saí o clique fechado obviamente eu mordo mais pra parar no canal aí tem gasolina mas é isso aí galerinha vou ficando por aqui deixa aí o seu like seus comentários você que não é inscrito se inscreva no canal beleza resolver umas coisas aqui no centro de vila velha um abraço até mais